Cenas lamentáveis, tudo mesmo sem voz faz coisas inimagináveis, incomparáveis Tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis Então, como é que você continua um legado que nunca acabou? Meu mano, você é escória! Ah, o cara fala do DUDU pra caralho, é porque você ainda tá lendo a minha história Ei! Toda semana é algo novo, a gente pra frente do povo Fazendo todos os MC que riu da gente lá em 2014 de povo Olha aqui, né, pelo corrente no pescoço Não é pelo tênis do meu pé, é pelo mate monstro E nós que é o monte nesse mar, você é só o Zé Mané Eu sou o Zé Mané, só que no mar, meu mano, eu tô nadando Você quer falar de corrente de boot, eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando Tá entendendo? Rap de verdade tá ligado que você não compartilha Isso pra mim não é nada, rasgar essa porra É dinheiro pra minha família, com a sua rima pesada bolada Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história, engraçado Eu sei todos os seus pontos fracos Tá entendendo aliado, tá estudado, tá jogado inteligente Continua cantando monstro, até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente Eu percebi, pô, cê sabe que eu nunca fujo do perigo Só encosto de su, todo mundo melou meu livro Mas todos os atoros guerrearam comigo, hein? Nunca mataram comigo de verdade, cê não sabe qual é a minha Pode conhecer meu ponto fraco, mas se você conhecesse de verdade, sabia que eu não teria Calma lá que você tá encostando em mim, ahn, só que rimando você não é eficaz Essa tizuno é arte da guerra, é racionais, essa fórmula mágica da paz Tá entendendo, rapaz? Cê não tem ponto fraco agora na sessão Eu sou a imagem semelhança de Deus, do desce do salto, você não é a perfeição Eu não sou a perfeição, mas tô perto Isso que me torna o mano mais esperto É porque no mar de monstro, o mais perfeito é aquele que já nadou no concreto Ei, cê entendeu? É tipo racionais, tudo bom Mas eu perdi a minha paz pela fórmula Tá me brinqueando aqui de furar moletom Só que rimando pra mim você é piada Cê não desmata É igual Flamengo, eu sou clube, nem moletom Hoje eu tô de regata Cê tá entendendo, ó piada? Na humildade, eu faço aqui a rima louca Eu tô entrando na sua mente, não é o mundo de nada Então tira a peça do seu guarda-roupa Eu tiro a peça do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo esse mano Fora no espírito santo, ele é Flamengo Mas em São Paulo cê vira corintiano? Ei, não tô entendendo Manuel, acabe com a sua vida Já que você vira folha Chama o casinha enxado pela torcida Aham, só que rimando meu mano aqui você não viu Pega o Corinthians, pega o Flamengo Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil Ah, é difícil, irmão Cê tá pegando uma visão Mas eu nunca sou Flamengo É o V-negro É desse jeito Eu ganhei com o Corinthians E mantido meu respeito Bate o pó maior, família Até é que é o quê? Que é o quê? Que que acha que quer? Que é por quê que você tá rimando Falando que o cara é tão winks E tão uma batalha Eu ganho até duas vezes que eu tenho os anos Oh, 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 oh Não chato Tá, mas você não Reparou Que resposta De bosta Tudo tá com bolsa Cheio de dinheiro Até me pisou Então Passou a polícia Muito sorte Tô voltando Pro meu nó De que razão Eu ser otário Pelo que é só Minha fazenda Na minha mão Tô cheio de milhão Eu virei lá de fundiário Ei, eu não vou Eu tô criando O seu terreno Mano, você é uma sequela Lá de fundiário Pelo de seis alas Dono desse cara Sou príncipe da favela Meu Deus Sua rima é velha Você não entende Rap e corre na minhas artéria Você tá ligado Mano, cada me prospera Só que eu tô respirando Um ar de outra atmosfera Aê O bagulho é louco Eu sou guerreiro A diferença é que pra ganhar Eu não sinto o terceiro Como você quer falar Que já me ganhou na minha vida Sua mente tá No mínimo confundida Palma aí que eu ainda não acabei Tá querendo cortar Pra ser e deu Pois vão dizer que eu errei Mas aí, mano Você não entende Como eu sei Eu sei, sei Eu sei até que o sensei Sabe mais do que eu sei Sei, mas sabe que esse cara Agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo Tirar sua bandora De genin Se nem pro ocague Então me chama de ser pai Ele falou que se tem batalha Não fui eu Que se tem nome de amiguinho Tal do rima na praça Tá longe da herança Mano, você não pegou essa parada Herdeiro maldito Dono de tudo Dono nem ninguém Herdeiro de nada Pode tomar essa história Essa é minha obra-prima Daia é Césio Que é de Césio Estilo, é caro Boleias, rima Claros Clio Trissidando Flapidando Pojeto no desíiéns Está trabalhando Jão, tá pensando Mesmo que eu tô te pensando Falar de nação Vou ter de ficar usando Esse ano Lá fora Eu começo a gagueja Tá me entendendo Você não vai lá pra fora Você já gagueja Aqui dentro aste Você tá achando que eu vou fazer diferente quando eu vou sair do limite do meu estado? Nunca, sabe que eu sempre, você é seu pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo, então pode par Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar Segundo round na casa, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima Sem parar o joio do trigo, sabe que agora eu vou dar pra lhe se derrota Alguém pega o joio, o trigo, o óleo e a massa que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz o vagão Se a Gabriel esquecer do panqueão tem nele, na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três, para esse aniversário que você está comemorando Esse no processo, na verdade fala de nacional tentando por ser morrano O homem se já fez, 2,5, o para o pau, as derrotas se agachando Ela tá somando, uma, duas, três, por vários números Porque agora de novo eu vou ganhando Eu vou pegar o paladão, tá acontecendo? Vamos ter mais conta, mano Então eu esqueci do paladão, mas tá pequeno, o equivalente esculachando É questão de exaltar, é questão de você ser a menor Pois enquanto eu vou ser com um tic, brigando com inimigo, mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo Já vizendo a PTK aqui pra vocês eu não sou nada A parada é que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar mandando essa equiprada Com possessão, no fim eu sou espectro Cê não me mapa, tô no FIFA e cê é espectador Então, mano, é um fato Tudo passa, não diga, ele não me matou Porque tava de quatro Carmo, é que é um radical Mas sabe que eu vou destroçar Em cima do instrumental Você tá possuído, amigo O cara que te deu poder Foi o cara que fez foco comigo Então, por isso que agora eu vou seguir com o Galma O VK já avisou, eu faço isso aqui render Imagina então quando eu for vender minha alma Cê pode voltar Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável Pois é tipo um quadro de basquiar Me mata, me revive, minha alma é neste mato Mano, que se importa E eu tenho apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou que Valma não vale nada Não tenho preço Meu chão Então liga pros seus amigos e pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Nós é mais pra cima Tipo o Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei, não tem voz nessa casa Não tem mares sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimento, eu corri e comprei o castelo Cê compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz Então poder Vai se fuder Você é um boneco Soja, você não entende É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soja Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz Eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você que assistiu todo Eu fui infinito e avante É mais do que depressão Tipo depressão Sabe que depois da batalha Sua falha não é cheira do banheiro Falou que essa replay dá na derrota Capa da replay Tem que acontecer primeiro Capa do incapaz Desmente no estudo Mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer Tá bom antes de ser favorito Só mentira Eu fui favoritado Repoite não seguir Não seguir disto E é por isso que agora Não vai tomar dores Você não segue pra ser MC Vira blogueiras Chora no sua derrota Lá para os seus seguidores Então volta pra câmera Meu foco é no hip hop Mas além do foco Na câmera Então é melhor você lutar MC que não manca mais Incapaz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 Do seu time vai chegar nos meus pés Não vai fazer os meus piscineiros Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou piscineiro O meu jadeiro derruba seu time inteiro E sabe que eu vou derrubar seu corpo Sendo que vai ser irmão É pacto de sangue Aqui é cada um por si irmão Isso é pacto de grande Tira o batalho do lado igual Bloods e Grips Foi tudo dominando mano Todos os beats Vou acabar de ser valente seus kits Mas você não é um cat Não te bota no peito com o beat Então só volta pra esse beat É o beat Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje cedo eu acordei com a shit De vencer Igual assim uma beat no beat Com o emicida Sabe que agora eu faço beat E mando não é plancheira Fazendo em emicida Você lembra do high shit Pra te ajudar na batalha Chama a rezadeira Agora clama Sabe que agora tudo vai te botar Pra sonhar na comba Eu dominei essa desgrama Depois da derrota Você não chora Amigão Levante e anda Obrigado a todos de coração Pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Obrigado de coração mesmo Pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou até um top 15 MCs Que você mais gosta Os melhores temas Aqui no canal Em nosso logo Até rapaziada E também na comunidade Do canal Sempre ele deixar O link de um vídeo novo Que ele soltar aqui no canal